Cooperar, empreender e educar financeiramente. Verbos que jovens, adolescentes e suas famílias aprenderam a conjugar na prática, transformando a realidade de várias comunidades no interior de Minas Gerais. Graças ao programa de educação cooperativista, empreendedor e financeira, estudantes aprendem princípios e valores cooperativistas em sala de aula. É com esse conhecimento que eles se reúnem e formam cooperativas escolares, verdadeiros laboratórios de ideias e empreendedorismo. Nessas cooperativas, os alunos colocam a mão na massa e confeccionam os próprios produtos para serem comercializados em feiras e eventos. Eles também aprendem a fazer a gestão financeira dos recursos e ensinam o controle de gastos até mesmo dentro de suas famílias. São pessoas que sonham e já vislumbram um novo futuro. Com o projeto, os jovens também melhoraram o seu desempenho escolar e o seu comportamento em sala de aula e em casa. E sabe quem começou tudo isso? O Cicobi Crédito Chapada, que criou o programa em parceria com secretarias municipais de educação, o Sistema Osseng, o Banco Central e o Sebrae. As ações de educação cooperativista e financeira tiveram início em 2013. Professores começaram a receber as primeiras capacitações e a desenvolver as atividades cooperativas nas instituições de ensino. Dois anos depois, foi montada a primeira cooperativa escolar. Em 2016, o programa virou lei en Chapada Gaúcha. As escolas do município passaram a fornecer, obrigatoriamente, a disciplina cultura empreendedora, cooperativista e financeira a todos os seus alunos. Hoje, são cinco cooperativas escolares em atividade no Estado de Minas Gerais e milhares de estudantes beneficiados em mais de 30 escolas públicas nos municípios de Chapada Gaúcha, Urucuia, Pintópolis, São Francisco e Januária. O projeto também impactou a comunidade, que mudou seu comportamento em relação à gestão financeira e busca por soluções coletivas. É o cooperativismo aproximando pessoas, garantindo renda e formando cidadãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto